Fala comigo, Bairacinho, bem-vindos para mais um vídeo Eu sou o Jô Boi Selvagem Júlia da Riva, né? A famosa, maravilhosa vizinha Que agora é namorada Olha, galera, estamos indo para um hotel dos mais brabo Que é o mais brabo dos fazenda parque hotel aqui do país, velho Do país, sabe o que é isso? Da marca latina Então, cara, vamos colar ali Já estamos pertinho, velho A gente está numa rua bem de boinha aqui, ó Muito linda, olha só Cara, tem muita coisa pra fazer Vocês não vão acreditar Vocês vão ver com os próprios olhos, fechou? Então vamos dar aí, rapaziada Meu amigo É um palácio, lugar Temos mais um prédio ainda Opa, tudo bem? O nome de quem? É, Richel O Bebe já surpreendeu com a recepção, velho O negócio é outro Aqui, guys, é outro nível Eu nunca fiquei no hotel assim nesse nível também Tanto é que a gente se perdeu pra achar a recepção, velho Acabamos de achar aqui agora, ó Bom, rapaziada Cara, fizemos um check-in ali Resumindo A gente deixa o carro ali O rapaz está sentindo pra gente, né? A gente já pegou as malas Porque o nosso quarto é aqui do lado E, cara, tem muita coisa Tem muita refeição, velho Tu viu quantas coisas tem? Por vilazinha, imagina que a gente tem É, velho A nossa é das flores, ó, rapaziada É uma vila das flores Cara, o mais legal é que O atendimento da galera já Achei muito bom já, cara De lado, caramelo, dominando o país Pegamos um andar alto ainda, velho Coisa linda, 3005 Algum centímetros depois 3004, né? Burrice Coisa linda, 3005 A cada quarto tem um nome aqui Dizem que é uma de nove Nossa Que linda isso, né? Meu amigo Tudo bem? Nossa senhora Vocês já viram de cara que É bem diferente do Palace, né? E eles focam mais no quarto também, essas coisas Vem por do sol Nossa, velho Pegamos um quarto lindo, hein, velho Olha, galera, olha o tamanho disso, velho Olha isso Cara, olha o tamanho do lago, velho Dá pra andar a cavalo tudo esse morro aqui, gays Vou filmar o quarto pra vocês Ó, o dinheiro é bonito também Bom, rapaz, já vimos os quartos aí Agora nós vamos dar ali O café da Torre tinha até as seis A gente chegou quase às cinco e meia Então vamos dar ali lá Pô, vocês viram uns perdi, né? É no restaurante, gente É pertinho A gente sempre fica perto do restaurante, percebeu? Galera, primeiro round aqui Peguei um omelhete e umas goxinhas Cara, tem muita coisa no café A gente me pegou uns salgados também Galera, é muita opção aqui Tem cachorro quente, tem muito doce Muita coisa Então a gente tá tomando café do lado daqui Olha só É um espaço muito grande, né? E tem bastante gente Só que o lugar é muito grande Depois vamos pra piscina A piscina gasta, né? Então tá tranquilo Vamos dar ali Rapaziada, eu vim pegar os valetóli, ó Pra pegar lá nas piscinas A gente vai agora Tá escurecendo Como vai ficar difícil de gravar fora, né? Ó, os caras tão buildando outro prédio lá, véi Como vai ficar difícil de gravar fora A gente vai gravar dentro Nas piscinas internas E jacuzzi que tem lá, véi Dizem que tem umas 12 jacuzzi Vai ser muito da hora Então olha a piscina, rapaz Esse é o cartão Nossa, o café é caprichado Vocês viram, né, rapaziada? Eu peguei no fim Agora acabou o café É, eu peguei 5 minutos de fechar Quanto mais gravar, mais aparecia coisa Tinha um crepão ali De leite conectado da hora Pô, cara Meu, tô ansioso pra fazer Tudo o que tem pra fazer A gente vai ficar 2 diários aqui, rapaziada Dois dias Até domingo, véi A gente tá na sexta, né? Até domingo, rapaziada É, os guris Cheguei de quarto aqui, rapaziada A gente tá acabando de fazer o negócio do trabalho Que ainda é 6 da noite, né? Ela tem as coisinhas pra resolver E a gente vai se preparar Pra ir pra piscina Ó, que cama confortável, cara Isso aqui eu chamo de cama king, cara Eu acho que é uma king, véi A minha lá de casa é queen Mas isso aqui eu acho que é king Dá pra dar umas 10 roladas Uma rolada completa, véi Uma rolada e meia Eu não entendi, mas tô compreendendo Rapaziada, a noite pra vocês darem uma olhada Como é que é, ó Olha lá Os caminhões faz piscis Que não filma de noite mesmo Chegamos no mapa, rapaziada A gente tem 11, ó Então, se tá aqui, é só seguir reto Nossa, os dias vão ver melhor Fiquem tranquilos Olha o piscinão externo Olha só esses ar de luz A gente pegou a toalinha na loja ali atrás Ah, ali que tinha a loja cruz, ó Que tem a área de lazer, academia Rapaziada, dá 7 7 da manhã até as 3 da tarde É open bar de chope, petisco e taipira Bota uma festa Piscina o que é valendo toba Não, vamos aproveitar a piscina, né Depois a gente vem aqui Olha as mesinhas profissas, irmão Rapaziada, véi É muito fino o hotel aqui, véi Tá maluco Olha que linda do cara Que linda do cara Quando iluminar você não vê, boiado Caramba, essa aqui é do crime Vermelhinha Nossa, que da hora Ah, mas essa é enorme, ó Ah, a gente pode vir nessa, então É, os guris, rapaziada Só dá pra vocês ver a gente quando tá luz azul Aproveita Agora tem que esperar Não dá pra falar Rapaziada, como eu tava falando aqui A piscina e a banheira Maravilhosa O que que tu tá achando? Ai, muito boa Nossa, ó Então aqui tem uma, duas Rapaziada, tem uma, duas, três, quatro Lá embaixo tem mais umas quatro, cinco, né Galera, depois a gente grava lá dentro mais um pouco Fechou, vambora Não tem tanta luz, né Porque é a noite, obviamente Muito massa, véi Mano, tem um negócio pra nós ver Tem um paredão lá Com essa água do teto muito quente, véi Do lado da sauna Muito massa, cara Eu vou levar vocês pra ver lá E aí em cima tem mais jacuzzi ali em cima Ó, gurisada A Júlia tá ali Onde desce o xixi das crianças Ó, meu irmão Tem que perceber o que é Aqui é a piscina das crianças em cima Onde desce o xixi, né Que nojo Ai, rapaziada Esse é o norte de baixo Em cima tava as jacuzzi No caso, a sala de jogos O que é isso? E eu sei lá Gurisada, aqui é muito da hora Olha só Ó, é muito bom, véi Só que só parei Nossa Tá aqui, né Aham Gurisada, acima da piscina E viemos jantar, cara A gente ficou chocada Porque tem uma, tipo Variedade de alimentos Pra já estar inacreditável Por exemplo Meu prato aqui tem pizza Então tinha pizza Nachos, né Arroz, feijão e massa Aqui, por exemplo Tá mexicano também, né É mexicano E daí tinha estrogonofe Tu viu estrogonofe também? Cara, tinha todos os tipos de comida Peixe, granada Cara, pensa no que tu curtiu E já tinha lá, véi Tinha carne churrasco também, né Olha só Eu peguei aqui minha churras Chegando o dia Do café para a janta, rapaziada Opa, da janta para o café Começamos mais um dia Que não filmei mais a noite, né Porque, né A luz não pega tanto A gente tomou, jantou E veio pro quarto dormir E começamos mais um dia agora Vamos logo de exploração Que tu já vira essa vista, né Banda, o quarto de repente Indo para o dia já No café da manhã Ó, estamos tomando café O dia variou Olha só Ovinho, bacon, amelete Muita coisa Rapaziada, já cortei pro café aqui Porque a gente já vai tomar o café E vai seguir o day, né Ontem a gente só voltou pro quarto De noite, aconteceu muita coisa Nossa, isso é muita coisa no café Na janta, tudo, né Tem muita coisa pra escolher Muita mesmo Beleza, rapaz Vamos sim começar o dia agora Beleza, a gente tá se encaminhando aí Pro próximo destino Primeiro destino aventura aqui Parece só ter um arvorismo aqui pra fazer também, ó Não sei como é que funciona isso Mas não é o que nós vamos fazer agora Só pra declarar Aqui o elevadorzão Que eu vou filmar de dia, né Vocês viram ontem à noite Na verdade eu filmei de noite Não dá pra ver nada Mas de dia a gente tá fazendo O mesmo caminho que a gente fez De noite ontem Vocês viram ontem tudo isso aqui Essa piscina Meio e meia boca, né Porque a GoPro não filma bem à noite Depois a gente vai curtir Essa piscina aqui, guys Tá uma zoada ali Pegou uma piscina pra cá Aí é open petisco Open bebida Depois a gente fora ali dentro bem, guys Então tamo se encaminhando Pra achar as coisas aí Vamos ver se a gente acha a bike Fazer um rolê estilo naquele do Palace Que dá uma volta em tudo assim Ó, amor Tu mudaram um quadriciclão depois? Tu confia? Confio Porque eu queria dar de cavalo É? Só as costas aí do cavalão Então, amor Vai, vai Olha que eu tenho que ouvir No curso da vidas Era uma expressão bem comum Pra quem era forte assim É cavalão, né Meu amigo E não faço pravoiada, né Grisada É roupa de Power Ranger Bom, Grisada Vamos começar o peão E esses vão vir em primeira pessoa, né Continuar vir em primeira pessoa E o rolêzão Eita Olha Ah, quadriciclo aqui perto Ó, velho Olha os babose Não é babose É cavalo Buguei Falou que essa bike Dá pra chamar até de roda Se quiser Tu errou o caminho, hein, amor O dia tá lindo Creme ensorarado Muito da hora essas bikes Old school assim Isso aqui é a Julia O'Brien Ah, vai Isso aqui tá com os pneus cheios Aqui é outro pique, né, gurisada Não adianta É os guris A próxima vez vem de helicóptero, hein, amor Só pra pousar aqui já, Elvis Nossa, se o cara chegar de helicóptero aqui É botar a banca, né Ó, tem bala de futebol, amor Bateu uma peleia Lá é no top Toda vez Nossa, que da hora que é da hora de bike aqui, velho Muito clima Vibe boa Altas árvores Bibite Bom dia, Bibite Opa Tem bastante peixe aqui, velho Porra, se jogar varinha aqui Tu sai pegando já Morse, filma, filma, filma Lá vai eu fazer cagada nos parques Oi Ó Ah, é? Aí sim, hein Filma aí o Fazeira, rapaziada Ó Dá um oi pro vídeo, então Oi Nossa, o freio é muito top, velho Que não tinha de freio é outra bike que isso aqui tem, velho Tem que dar uma treinada que eu não treinei O cara vem no hotel vai ficar chamando a roda Vou dar um bem de leve, guys Pra bike Tá louco Pelo amor de Deus Que levinho, velho Mas não tinha isso que eu dei e quebrei a bike Ó, esse cavaluxo Que isso, cabeçudo Vai ganhar um ceguinho Não vai, mors Meu amigão Eu tô querido Negócio, carinhozinho Temos um baby cavalo, velho Um fornei É, um forneizinho Faz bem pra nossa saúde Então uma mulher foi parar com o padre Nossa Olha aí A mulher foi parar com o padre Isso a gente disse assim Ó Essa jogada é melhor que tem Nem parece assim Mas eu consigo bater com o efeito Fazer um monte de coisa Vamos testar uma bola Só bater aqui Eu tenho que fazer um movimento rápido Alguns momentos depois Deu errado NA campeão de tênis Ih, rapaz Vamos pôr o Ranger O dela tá curto É até o tamanho certo É até 50 aqui Tá usando de baby, né amor Que que achou? Eu acho que isso aqui é curva, baby Rapaziada, vem um pouco Coisinha Pedir pra moça Se eu podia assim Eu tô usando um coletinho De parrandia É obrigatório usar, né guys É o trabalho das pessoas Eu não posso ficar de zoeira Eu acho que aqui é curva, amor Se eu ir pra frente Ele vira pra direita Quantos anos, baby Que não andam de cavalinho Me fale Eu nunca andei Nunca andei de cavalinho, não De pedalinha Nunca andei, sério É bom exercício Pra não gastar o café Ah, quase tenho meu tênis, baby Meu pé é muito grande, velho Será que não dava pra pescar Do cavalinho? Do pedalinha Tô fazendo um cavalinho Igual um idiota Subi aí, mano Exploração de ilha A pedalinha As ovelhinhas Ó, tuas irmãs, baby As carneiras Puxar um filho de mão aqui Eu, Brian Será que ela passou Embaixo da ponte? Vamos tentar? Não sei, amor Agora não tem volta Não tem como dar volta mais Corra, pato Não Eu tô guiando, velho Mas tá Não sei se é pra passar aqui, velho Agora já era Que vai, amor Se eu enrascar o chifre aqui Tá tranquilo É bugante Tipo, não vira pro lado Vira pra frente ou pra trás Não, deu uma na pedra quase, amor O dia tá lindo Creme sorarado Dima de piscina Cervejinha Churrasco Que é isso? Cabritito E aquele morde, amor Já vi que cabrito morde O que você quer? Não tem comida Como é? Estouro Bota a mão Ó, mexeu o rabinho Deixa eu pegar a comidinha Vai, amor Pressão Ó, bateu no garbão Rapaziada, a gente tá fazendo aquela silva que tá valendo o... Tá brincando, galera Vai Eu que botei a bola ali pra ele derrubar Ó, acredita que em mil anos de nuca, eu nunca percebi que tinha cor preta e branca, sempre falei de alto e baixo Meu Deus Que que acha? A moeda é linda do showzinho aí, rola uma caipa de graça, só pegava aí na faixa, no caso, né, dentro do pacote Taipia, chope É isso, velho, espero que tenham curtido o videozão de hoje, hein, não nadar na lagoa, droga, tá escrito meu nome embaixo Esperem pro próximo video de amanhã, que a gente vai pra piscina na de fora Arvorismo também, um monte de coisa, então espero até amanhã, rapaziada, beleza? Enfim, rapaziada, é nóis, obrigado pela presença aí, então, aquele salve especial Pessoas especial, vai pra Luka, Nelani, Leão, Mara Salve, Boi, Coraçãozinho, Foguinho O Leonardo, Catau, Nelani, Mara Salve, Boi, Foguinho, 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 Foguinho Imagina, rapaz, é nóis, rapaz, é só comentar o teu fã do Instagram lá, que é esse WhatsApp Beijo